E aí rapaziada, agora tomei um susto que essa outra máquina que eu uso aqui, a minha primeira pequenininha quando você desliga ela fecha um bagulhinho ali da lente aí agora eu liguei ela e comecei a gravar e ela ficou assim ó meio piscando aqui que não abriu tudo o negócio falei pronto, já estragou mais um negócio então, estou aqui na expectativa do drone eu vou mostrar pra vocês, eu vou ver se ele ressuscitou mas eu vou tirar ele do arroz agora a casa está uma bagunça paciência mesmo porque se ele ressuscitar, como é que ele já vai sair voando dentro do arroz? cala a boca, pô tá aqui ó, nossa senhora o problema é mais o desperdício do arroz, né? mas eu acho que vou comer o arroz tempero do drone ai meu Deus, então vai lá galera, vamos lá, vamos abrir juntos essa bagaça vamos lá não vou pôr música de ressuscitamento porque eu não sei música de ressuscitamento eu já comecei cagada, agora que eu vi uma cagada com certeza entrou arroz em todos os motores olha, entrou arroz dentro dos motorzinhos ah meu Marley, agora não é o momento Marley quer uma banana? tá vamos tirar assim devagarinho dá pra ter a bateria por aqui também antes a bateria oi criancita vamos tirar ele com cuidado virando assim porque pra que não entre arroz dentro dele nossa, tá cheio de arroz nos motorzinhos acho que não tem a coisa lá pior que eu tô escutando arroz lá dentro lembrando que quem me deu a ideia do arroz foi o Rodolfo, primo do Igor qualquer coisa eu tenho que fazer um voo lá na sua casa ó, tá cheio de arroz dentro, por onde entrou puta que cagada o problema é que entrou arroz é um grãozinho de arroz ou dois agora eu não sei se se é arroz ou se na queda alguma parte lá de dentro quebrou e tá fazendo barulhinho, né porque eu não me eu não chacoalhei ele antes de pôr no arroz pra saber, né só que não dá nem pra chacoalhar ele por causa do gimbal da câmera opa caiu um arroz ficou outro também não sei se vai dar diferença de arroz aí galera saiu, saiu ah moleque par agora já ily, illy m fizzle na track friday flips no 6 oasis wonderwall set our sides high we talk my shit about the city yeah i'm sure you've heard it all before but you've never really had a doubt i don't believe that anybody feels the way i do Música Ele vai mexer ali, vai acendendo, apesar que eu acho que as luzinhas devem ter queimado, mas vamos lá, vamos lá Puta merda, ligou o caralho Ligou, velho Ligou Ligou, caralho Aí ó, tá mostrando a câmera, então vamos ver se essa bagaça levanta ou não levanta Vai ter que esperar porque ele tá no modo opt Vamos esperar ele carregar o GPS Nossa, cara, acendeu as luzinhas da frente Aí rapaziada, pensa um polaco feliz e saltitante Aí galera, aí ó Acendeu até a luzinha de trás, cara Aí ó, tá falando que tá bom o GPS Puta merda, velho Esse drone é foda, hein galera Meu caralho Vamos ver se ele vai voar Então vai galera Se cair, caiu, né Já estaria perdido mesmo, olha lá Puta que pariu Olha isso, velho Vamos ver se funciona o sensor Funcionando o sensor Da frente, agora eu sei que ele não tem sensor atrás Vamos ver se ele tem sensor dos lados Não tem sensor Eu só não sei porque ele tá piscando vermelho, né Ele teria que tá verde Ou é, sei lá, né Ele tá sem o memory stick Eu não coloquei o memory stick Na verdade eu nem fechei o compartimento Eu vou pousar ele Eu vou pousar ele pra mim fechar o compartimento do memory stick Eu só tô achando engraçado que ele tá piscando a luz traseira vermelha, né E isso aí é só quando tem alguma coisa errada Só que o sinal tá bom, a câmera tá boa Ó Na verdade eu vou deixar ele aí, galera Cadê ele? Vou subir só um pouquinho pra vocês verem ele Aí E é isso aí Esse vídeo é meio chato Mas é pra aquela galera que acompanha o polaco Gosta do polaco Eu acho que queria saber o que que deu do drone Não é não, galera? Beleza? Então Foi! Fechou! Acabou o vídeo, galera Até o próximo! E aí, rapaziada? Beleza? Salve, salve! Mais um videozinho Então galera, eu tinha conseguido a imagem do drone batendo lá na cachoeira Só que por causa dele eu não consigo baixar no YouTube Do computador ele não transfere pro HD nada Então se você quer ver o vídeo do exato momento do drone batendo Gravado dele mesmo Vai lá na minha página Vamos ver aonde Lá no Instagram Que vai estar lá o vídeo, galera Beleza? Que eu não consigo Por causa dessa São poucos segundos O computador entra em choque Aqui, não sei o que acontece Beleza? Então Cola lá no Instagram Vai estar aí na descrição Se quiser ver o vídeo do momento que o O polaco quase deu adeus A grana do drone É nóis Valeu pela audiência Pela paciência Coisa de polar Ô galera Tem um recadinho pra dar pra vocês aí Domingo agora dia Deixa eu até olhar aqui no calendário certinho Domingo agora dia 10 A partir das 19 horas Na churrascaria Vitaly em Komaki, galera Vai estar Os youtubers mais top do Japão, galera Vamos fazer um encontro lá O polaco, lógico, vai filar boias Se não Beleza, galera? Então eu convido geral aí Pra colar lá na Churrascaria Vitaly de Komaki Domingo agora dia Domingo agora dia 10 Às 19 horas Inclusive tá em promoção No dia dos namorados O casal 5 mil ienes, galera Cola lá que o bagulho é Fodástico Também queria mandar um recadinho pra vocês Galera Eu vou deixar no link Na descrição aí da página Você gostou, curte Não gostou, mete o pau Do Marcelão O'Hara, velho O cara faz a live Mais divertida do planeta Beleza? Então agora Chega de recadinho Senão vai ficar muito comprido Eu não vou conseguir baixar E é nóis Coisa de polaco Que tô com fome